Essa rusga, eu falei isso ontem no fim de jogo, essa rusga entre o professor Carilli e o professor Aguirre, você pode definir como... tem alternativas, cada um fica com alguma. Primeiro, algo importante. Segundo, uma bobagem. Terceiro, fuga do assunto futebol. Quarto, falta de educação. Acho que não tem uma quinta. Você tem que definir pra você o que que é, né? Acho que pode ser, Wanderlei, um pouco de distração, um pouco de fuga de assunto por parte do Carilli, um pouco de arrogância do Aguirre, não creio, acho que essa seja a menor justificativa. Já vi outros técnicos em outros jogos, um passar pelo outro e um não ir até o banco cumprimentar o outro. Não tô falando só daqueles que a gente sabe que não se conversa, essa história toda, né? Isso acontece muito. E outro que toma iniciativa, não espera um ir até o banco, não. Mesmo estando na casa do meu adversário, o outro vai lá, já se cumprimenta, se abraça. Acho que até pode ser bobagem. Pode até ser concentração pro jogo mesmo, tá indo lá, tal, você passa na frente de alguma pessoa e você não vê por distração. Você já esbarrou no elevador com alguém aí e não viu. Pô, te vi ontem, Wanderlei. E aí, então, acontece, não tô falando que é isso, acontece, cabem explicações. Deveria cumprimentar por educação, acho elegante? Sim, acho, mas não é o fim do mundo, não é pra se cortar os braços, se arrancar os cabelos, nada disso. Agora, acho que o Carilli, em alguns momentos, tá com um pouco de mimimi, não só nesse aspecto. As pessoas mais próximas dizem que o Carilli mudou um pouquinho o comportamento dele. Acho hoje um dos melhores técnicos do país e ele não precisa se apegar a essas coisas, não. Ele tem talento, ele tem trabalho, ele tem nível pra dar um nó no São Paulo com a guia e tudo isso aí, com a classificação. O Carilli, ultimamente, não tá gostando de ser questionado, isso é ruim. É isso que ele tá, é isso que ele diz que ele tinha. Ele não tá gostando de ser questionado. E ele mudou. Pela posição dele, tem que aprender a receber elogios e críticas também, né? Eu acho que isso ele tem que controlar, porque ele é um cara de muito potencial, um cara que tem um futuro brilhante pela frente e é novo ainda no cargo, né, de treinador. Mas é isso, pra vida dele, vai ser importante. Então, e acho que ele tem nível pra ganhar o jogo e se classificar na próxima quarta-feira, porque ele é muito bom técnico. E quem externou, porque ontem gerou toda essa situação, até a gente ficou bravo em rede social, essa coisa toda, quem tornou isso público foi o Carilli. Porque quem deu a corrida atrás dele foi o Aguirre, até então a reportagem não pode entrar no campo, ninguém sabia do que se tratava. E aí quem tornou isso público, não, dei uma chamada de atenção nele, não vou colocar panos quentes, foi o Carilli. O Carilli tornou isso público na entrevista que o André Ranieri acompanhou no fim de jogo que você apresentou ontem. E aí a consequência foi abordar isso com o técnico do São Paulo, que falou depois. Ele respondeu de uma maneira, deixou algumas coisas no ar, disse que não falaria mais sobre o assunto, eu insisti na segunda pergunta, porque ficou meio jogado no ar, e ele tinha que saber que quem falou isso foi o Carilli. Não, qual é? Estou surpreso como vocês têm acesso a essas informações, porque isso tem que ficar no campo. Não, ninguém foi lá no campo. Não pintasse como uma fofoca, né? Quem falou isso foi o próprio Carilli. Não foi fofoca de ninguém, o Carilli externou isso. E também acho que disse o Raí, concordo. Acho que tem um pouco disso sim, Vanderlei. Fazer uma atmosfera, um zoom, 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 um agito pro jogo da próxima quarta-feira lá em Itaquera. Tudo faz parte do jogo, Vanderlei. Nada me irrita, me incomoda, tá tudo no pacote. Só pra reportar exatamente o que aconteceu, porque eu não concordo com a postura do Carilli, mas algumas coisas elas têm que ser deixadas bem claras. Primeiro, o Carilli, no começo da coletiva, que muita gente diz, ah, isso aí foi pra tirar o foco. Eu vou discordar por quê? No começo da coletiva, ele foi perguntado sobre o Nenê. E ele já falou, não, isso aí foi no campo, acabou no campo. Já poderia ter tirado o foco por aí, nessa primeira pergunta do Nenê. Aquela confusão que o Nenê comemorou na cara dele. Aí passaram umas dez perguntas, e no fim da coletiva, ele foi perguntado sobre isso. E na pergunta que foi direcionada ao Carilli, o contexto que foi passado, foi um contexto que, segundo o Carilli, não foi o que aconteceu. Então, ele falou exatamente o que aconteceu, justamente pra não ficar esse mal entendido. Ele começa a resposta, que a gente colocou no Camisa 10, falando, não, 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 não foi isso, não sei o quê. E aí, ele explica o que aconteceu. Então, é que muita gente fala que parece que o Carilli foi preparado. Já vou falar tal coisa pra tirar o foco. E não foi isso que aconteceu. Se ele não tivesse sido perguntado, já no finzinho da coletiva, ele provavelmente não teria falado sobre essa questão do Aguirre. Agora, a questão em si. Pra mim, o Carilli não tem que se preocupar com isso, entendeu? O Aguirre, quando o Rodriguinho foi sacado entre o Emerson Sheik, o Aguirre ficou perdido, porque, pô, tava um time, agora tá outro. E ele tava preocupado com isso. E, provavelmente, não viu o Carilli. É claro que, às vezes, Wanderlei, aqui, por exemplo, você tá no elevador aqui da rádio, alguém não te cumprimenta... Você faz isso comigo. Eu nem falaria sobre esse tema, mas já que você colocou isso sobre o mesmo... Eu sei que vocês vão me defender. Eu queria dizer a você... Mas eu sou um dos maiores coios com essa coisa aí. Sei que vocês vão dizer, você não é coió e tal. Mas eu sou um coió, eu não vejo nada. Então, já tá vendo. Ele é muito... Às vezes, você tá no elevador aqui da rádio, por exemplo, e alguém que você cumprimenta todo dia não te cumprimenta, não te vê. Ele tá com a cabeça na lua, ele tá pensando no problema, no que vai jantar, no que vai... Então, ele não te cumprimenta. Às vezes, não é na maldade. Só que você fica com a sensação que o cara fez de sacanagem. É isso aí. E você fica bravo. Então, eu acho que foi mais ou menos por aí. O Aguirre, depois na coletiva, eu achei que ele foi bem no que ele falou. E ele deu aquela cutucada, que eu acho que vai acontecer. Foi uma cutucada? Foi. Mas eu acho que vai acontecer. O Nilson, não fala sempre do polimento do tempo? O polimento, polimento do tempo. O Aguirre, ele falou o seguinte. Com o passar do tempo e com a experiência, já deu aquela cutucadinha, o Carilli vai deixar de se preocupar com esse tipo de coisa. E eu concordo. Eu acho que daqui a um tempo, o Carilli não vai se preocupar, assim... Claro que ele vai sempre ser o Carilli de ir no vestiário, entregar a escalação, cumprimentar o técnico adversário. Mas se um técnico for lá e não cumprimentar ele, daqui a alguns anos, ele não vai estar nem aí. Não vai se preocupar com esse tipo de coisa. Vocês lembram o que o Mano fez com o Milton? Essa foi a suscinta participação do Aguirre. E eu queria só dizer... Eu vou até interromper, Marcos. Você só lembra o que ele falou? Eu vou passar pra você. Vou passar pra você. Não é mais. Em compensação... Nós vamos voltar a falar sobre o assunto. Só vou pro intervalo. Olha, o professor Aguirre tem 10 dias no Morumbi. 10 dias no Morumbi. 10 dias no Morumbi. E o professor Carilli tem 100 jogos, né, André? 100 jogos à frente do Corinthians. Faz um tempão que tá lá. Em uns 7 anos de estágio. Em uns 7 anos de estágio. Então, só pra gente situar. Marcos, você ia falar disso? A observação só era a seguinte. Lembra Mano Menezes e Milton Cruz? No Pacaembu, o Milton Cruz foi falar alguma coisa pro Mano? Mano. Oh, shh. Eu não falo com o Interino. Eu não falo com o Interino. Aí ele foi maluco. Entendeu? É, mas é a atmosfera do jogo. Aí é menos presaio. E só um detalhe, o Fausto. Anos depois... Para de cutucar a minha perna. Anos depois, o Mano Menezes tentou levar Milton Cruz pra trabalhar com ele na seleção. É verdade. Muita coisa é coisa de jogo. Não que os caras não se dão, que um é mais mascarado que o outro. Não, mas ele tá roçando a minha perna. Aí é diferente. Aí é diferente. Entendo como pessoa a reação exaltada, até pela seriedade e pelo caráter do técnico Fábio Carilli. Não conheço suficientemente o Aguirre. Talvez ele estivesse tão pilhado, embora as imagens que a gente tenha visto não corroboram muito com a tese. Mas realmente é uma questão menor que deve ser tratada, mas evidentemente acho que nem na coletiva. Podia passar o Carilli e falar lá. Terça-feira do Clássico, eu falo o que aconteceu agora pra ninguém desvirtuar a questão. Aí se podia falar e segue o jogo e conhecendo a boa paz do Carilli, espero também que do Aguirre não tenha nada mais entre esse assunto que já falamos demais a respeito.